E a maldade desses bandidos continua. Uma jovem é deixada na calçada por motorista de aplicativo e acaba violentada. Vamos ver então a Giovanna de Boer. Põe na tela, Claudinho Gigante. Câmeras de segurança registram a chegada do carro do motorista por aplicativo às três horas da manhã. Dentro está a jovem de 22 anos. O motorista desce e toca a campainha da casa da moça repetidamente. Só que ninguém atende. Sob forte efeito de álcool, a moça não consegue sair sozinha do carro. Então, com a ajuda de um rapaz que passava pelo local, o motorista coloca a jovem sentada na calçada, encostada em um poste. O motorista por aplicativo aguarda por dez minutos. Sem resposta, abandona a menina desacordada na calçada e vai embora. A vítima da Tena estava em um show de pagode no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na companhia de uma amiga, que inclusive a ajudou a chamar o carro por aplicativo. Ainda de acordo com depoimentos, a jovem não costumava fazer uso de bebidas alcoólicas, o que naquela noite consumiu. Cinco minutos depois que o motorista por aplicativo vai embora, um terceiro homem aparece nas imagens. Ele dá uma olhada na menina caída. Olha depois para os dois lados, como se quisesse evitar ser visto. Coloca a jovem desmaiada nos ombros e vai embora. Outras câmeras flagram o criminoso com a jovem. Ele caminha por três quilômetros com ela nos ombros até entrar em um beco às quatro e onze da manhã. Na rua estreita, sai de lá apenas às sete horas da manhã, caminha pela calçada e ainda olha para a câmera. Seminua, a jovem de 22 anos foi encontrada por populares somente horas depois. Atordoada e com lapsos de memória, foi encaminhada a um hospital da região. O suspeito de sequestrar e estuprar a jovem de 22 anos, que estava desmaiada, tem 47 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele foi preso em flagrante horas depois de cometer os crimes. Em um primeiro momento, na delegacia, afirmou que teria levado a jovem para um lugar seguro, mas depois confessou o estupro.